E o mercado da soja convencional ou não transgênica está bastante reduzido no Brasil. Somente 2% da soja cultivada no país é convencional. Vamos saber mais detalhes com o Mauro Andrade. Eu conversei com o consultor Fernando Nalfal Filho sobre as perspectivas do mercado da soja convencional. Fernando, satisfação conversar com você? Qual é a sua análise desse mercado da soja convencional? Não só no Brasil, mas também na Europa. A gente precisa entender que hoje a legislação europeia ainda proíbe o plantio de soja transgênica. Tem algumas pequenas áreas, principalmente na região ibérica, de produção de milho transgênico, cerca de 100 mil hectares. Mas de uma maneira geral, na comunidade europeia é proibido o uso do plantio de soja transgênica. Devido a essa regulamentação, existe um mercado que sobrevive com a rotulagem. Ou seja, quando o consumidor final vai a um supermercado fazer as suas compras, ele vai encontrar na etiqueta, no rótulo do produto, as características. E entre elas, se houver uma presença acima de 0,1% ou eventualmente a tolerância vai até 0,9%, é obrigatório a rotulagem. Não há proibição da comercialização, mas é obrigatório que se comunique se há emprego de tecnologia transgênica ou não. Ou seja, na Europa, o consumidor é quem decide se ele vai consumir ou não produtos transgênicos. Exatamente. Isso está expresso no arcabouço, que é bastante complexo, desse mercado, de como é que esse mercado é regulado e principalmente a rotulagem. A fundamentação é exatamente essa, preservar o direito de escolha do consumidor. E aqui no Brasil, como é que está esse mercado, a produção de soja convencional? Nós temos um mercado que é orientado pelo consumo, basicamente pelo consumo europeu, né? A soja brasileira vai ser convertida em farelo. A questão que nós estamos tratando é de proteína, né? Então, o suplai de proteína para a ração animal na Europa, boa parte dele vem do Brasil com a certificação de não transgênia. Então, esse mercado brasileiro, ele sobrevive basicamente pela demanda que o mercado europeu gera, né? Então, se hoje nós temos aí a nossa regulamentação, que data lá do início dos anos 2000, nos permite rotular, permite que o Brasil continue acessando esse mercado europeu, né? Enquanto houver uma regulamentação na Europa restritiva, né? Ou que exige a rotulagem e identificação das origens, o mercado brasileiro vai continuar existindo, tá? Hoje é um mercado bastante reduzido, já foi muito maior, mas ainda continua existindo. E a presença dos volumes de exportação do Brasil na Europa garante também que o mercado europeu continue existindo. Falando em termos de percentual, quanto de soja transgênica e quanto de soja convencional? Aproximadamente, nós podemos falar em torno de 2% da safra brasileira hoje é de soja convencional, né? Ela varia de ano para ano, dependendo justamente dos prêmios que são pagos ao produtor brasileiro. E isso tem tendência de alta ou de baixa? Isso tem sido sujeito a uma volatilidade extrema, né? Nós tivemos há dois anos aí o prêmio chegando a quase 300 euros, né? Por alguns dias ficou na marca de 300 euros sobre a tonelada. E a safra que foi colhida, que está sendo negociada hoje, já chegou a 40 dólares a tonelada, ou talvez até inferior a isso, né? Houve um momento de mercado aí que o prêmio simplesmente deixou de existir também pela própria ritmo do mercado, quando não haviam aí negociações, né? Entre o calendário não permitia as negociações entre Brasil e Europa. Ok, Fernando. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Então, olha, esse mercado da soja convencional, que representa um percentual pequeno, 2%, mas em termos de volume no mercado internacional, isso é bastante significativo e o Brasil pode se valer certamente dessas negociações. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.